O presidente do PT, Rui Falcão, Reinaldo, falou com a imprensa após esse encontro. Ele disse que a legenda não vai reconhecer o governo de Michel Temer. O dirigente criticou o programa que o PMDBista pretende implantar, caso assuma o poder, com o afastamento de Dilma Rousseff. Rui Falcão afirmou o seguinte, o PT não vai permitir que ele ponha em prática o seu programa. Não podemos permitir que depois de anos de avanço venha um cara sem voto retirar direitos que foram conquistados com muita luta. É muito mais do que oposição parlamentar só. É dizer para a população que com um governo ilegítimo não tem paz, não tem tranquilidade, tem luta e deslegitimação permanente aqui e no exterior. É, mas é o que o PT sempre fez. Sabe por que isso aqui tem que ser visto com relativa? Claro, vão ficar bloqueando estrada, vão ficar enchendo o saco. Mas aí tudo bem, é o PT. Aí é informar a população. Informar a população. E claro, se eles forem além do que a Constituição permite, Constituição neles. Simples assim. Qual programa ele nem sabe? Que programa do Temer, de que programa ele está falando? Existe um programa Aponte para o Futuro do PMDB que não é um programa de governo. São diretrizes gerais. Assim como o PT nas diretrizes gerais é socialista. O PT é socialista? Só com o nosso dinheiro, né? Que eles dividem lá entre eles. Isso aqui é a promessa de convulsão social que eles querem provocar. Agora precisa ver essa sociedade... Ô, Rui Falcão! Você já combinou com os russos, cara? Será que a sociedade vai permitir? Será que a sociedade se deixará assombrar pelo PT? Será que a sociedade será vítima passiva desta promessa de ação que me parece muito similar ao terrorismo, Reginaldo? Será? Eu quero que o brasileiro não vá ficar parado levando porrada do PT tendo a sua vida destruída, atrapalhada pelo PT sem fazer nada. E mais, queridos. Existem leis no país, existe Constituição. Eu sei que vocês andam esquecidos disso. Mas existe. E se preciso, elas serão acionadas contra vocês. E os petroleiros também estão prometendo o quê? Vão parar tudo? Exatamente, Reinaldo. A Federação Única dos Petroleiros, a FUP, convocou os sindicatos dos trabalhadores da Petrobras para discutir uma paralisação contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, entidade que é ligada à CUT, alega que a saída de Dilma ameaça direitos trabalhistas e pode representar a entrega do pré-sal para as multinacionais. É mesmo? Como é que chama o negócio? A FUP? A Federação Única... Ainda bem que não é a Federação Única dos Consumidores de Kiwi. Né, Reginaldo? Ah. Vamos para o comercial, eu já volto. Churrei, mete pau nessa cambada.